oi pessoal acabei de deixar tudo pronto em casa o clima está uma delícia porque essa época o clima deixa de ficar tão úmido né mais sequinho e agora que está começando a querer esquentar aparece vamos ver então está gostoso está fresquinho sabe tá mais friozinho do que fresquinho mas um friozinho gostoso se é que deu pra entender e eu adoro aproveitar essas épocas para fazer tudo que eu posso a pé estou fazendo isso agora tendo no supermercado comprar umas coisinhas que está precisando que você já sabe né agora como que eu tenho feito ultimamente então tendo lá para comprar essas coisinhas que está precisando e vamos passar o dia comigo um dia dois dias não sei né vamos ver o que vai ser que vai acontecer mas dia normal vivendo simples e sem pressa tentando curtir cada minuto da vida de forma simples e com propósito que aí que está a diferença às vezes a gente fala simples e sem pressa e vai ah não vivendo uma vida com propósito né com um porquê o porquê de se tornar mais simples o porquê de se tornar menos consumista o porquê de não dar tanta importância dessa coisa de moda para essa coisa da massa né o cuidado com a casa o feito à mão observar os pequenos momentos se sentir completo com coisas simples tudo com propósito propósito de parar e de observar mais as coisas que a gente já tem ser mais grato que eu falo é você vai tomar um café você tem cinco minutos para tomar aquele café são cinco minutos mais preciosos que você tem então viva aqueles cinco minutos intensamente simples e sem pressa e assim você vai vivendo o seu dia inteirinho com propósito vivendo agora o momento que você tem que fazer o que você tem que fazer o nosso grande presente que esse é o nosso grande presente na verdade gente aqui tem tanta concha que olha aqui inteirinha essa calçada ao invés de pedrinha é tudo conchinha olha que linda vai até lá na volta inteirinha do condomínio aqui eu não sei para dentro quanto que vai mas aqui tudo com conchinha e eu amo quando o carrinho veio assim peitadinho ó uma árvore do dinheiro foi impossível filmar dentro do supermercado porque essa época essa região aqui onde eu moro fica cheia de turista já falei até para vocês né dos snowbirds que vem aqui só nessa época do inverno que é um inverno gostoso na flórida principalmente para quem mora onde o inverno é muito frio então quando vem para cá o inverno é gostoso para a gente que mora aqui é frio para eles é gostoso então é muito cheio não dava nem para filmar e aí tinha essa árvore do dinheiro em bonsai que eu já tinha visto né no anúncio que chegou em casa eu estava bem empolgada porque ela é uma árvorezinha de dentro de casa e super fácil de cuidar eu sou dessas né com planta gente tem que ser fácil cuidar não pode morrer fácil porque né quem cuida das plantas em casa é o Fábio e aí então chegando em casa eu mostro para vocês as coisas que eu comprei mas o carrinho está cheio e agora ele volta pesadinho vem levinho volta pesadinho olha o enfeitinho do meu jardim ali ele deu um voltou bonito agora pena que não deu para pegar está passeando para as bandas de cá aqui tá minhas comprinhas olha pouquinha coisa mesmo foi banana porque anteontem já compramos fruta mas a banana acabou hoje então já peguei banana esse café eu nunca usei é um café alemão então vou experimentar que é o café coado que eu faço todo dia né de manhã esse é o bicarbonato de sódio lá só vem de caixinha assim pequenininha mas eu tava precisando para limpar a pia da cozinha então eu trouxe assim mesmo chocolate que eu adoro chocolate escuro mas não tinha outro chocolate tinha acabado todos os que são 70% então eu peguei esse daqui mesmo um é com amêndoa e um é sem nada croissant para os meninos que eles amam esse croissant do Audi eles amam mesmo é bem gostoso mesmo então eu comprei para eles para hoje para o café da tarde e amanhã de manhã manteiga essa manteiga é deliciosa de vez em quando eu bato a minha própria manteiga eu já mostrei aqui para vocês no canal mas eu também pego dessa daqui queijinho mussarela em fatia peguei dois ovos caipira peito de frango que hoje eu vou fazer enroladinho com bacon para o jantar porque tem um resto de tudo então eu vou fazer ele para acrescentar esse aqui é ótimo do Audi que ele é tipo frango caipira ele é criado livre ele não tem antibiótico não tem hormônio não tem esteroides não é adicionado sal então eu gosto é esse never any então é muito bom esse franguinho o iogurtinho dos meninos de morango que vocês sabem que eles gostam peguei o bonsai que é da árvore do dinheiro esse suco que eu gosto bastante porque ele não é suco do concentrado ele é suco de laranja mesmo sem adição de mais nada sem adição de açúcar sem adição de nada ele é 100% suco então eu gosto desse aqui eu misturo com água todos os sucos aqui em casa a gente mistura com água e eu gosto de misturar ele com o suco de beterraba e aí para os cachorros peguei esse biscoitinho que esse é mais especial a gente pega mais simplesinho dessa vez eu peguei um mais especialzinho a gente vai revezando e a ração que a ração deles essa daqui que a gente tem usado ultimamente é bem legal ela é de salmão e batata doce eles amam essa ração e ela é tudo integral também então é legal essa marca aqui essa marca aqui também é a mesma marca né a gente tem gostado de usar e é do áudio também vocês gostam de saber né 55 e 79 essa compra aqui vou falar de cada um vocês sempre perguntam né árvore do dinheiro 7,99 o chocolate 1,49 cada um os ovos caipira 2,29 esse iogurtinho 2,24 esse tanto de banana 49 centavos o suco de laranja 2,35 a manteiga essa manteiga é uma das mais carinhas do supermercado mas ela é muito gostosa 3,59 o frango 9,52 por mais ou menos um quilo e meio esses biscoitinhos do cachorro ficou 4,59 eu compro o outro mais simplesinho como eu te disse para revezar que a gente paga dois dois e pouquinho esse é mais carinho 4,59 a ração 5,89 esse bicarbonato de soda 500 gramas 49 centavos o croissant vem 12 por 2,89 mussarela né dois pacotinhos de 226 gramas cada um sai por 1,99 o café 4,99 dá diferença aí porque aqui a gente já paga o imposto imposto de 7% alguma a gente pagou imposto 7% num total de 21 dólares e 45 porque não é tudo que paga imposto né por exemplo banana ovos não paga imposto então o restante paga então o total tinha dado 54 e 28 aí com o imposto ficou 55 e 79 depois que uma de vocês me falou eu tenho feito todo dia e o café com certeza ficou muito mais gostoso que que é jogar água fervendo antes no coador antes de pôr o pó porque ela falou que abre os poros do papel uma coisa assim não lembro eu só sei que era para fazer isso depois põe o pó e coa o café normal mas fica muito diferente mesmo recomendo põe o pó normal e aí coa normalmente mas faz toda a diferença até eu vou me render ao croissantzinho com manteiga e geleia e tiro bem aqui ó trazer vídeo de terror para a gente assistir histórias de pessoas reais olha lá tá indo trabalhar a gente ficou assistindo uns vídeos de terror agora ele vai tchau vai com deus e aqui eu venho ver chegou eba já tô vendo ó olha aqui o que eu falo para vocês cupom da joen ó 50 por cento 60 por cento 40 20 esses aqui ó 50 60 40 tem que ser preço normal esse 20 por cento na compra total não é só um item e pode ser preço com promoção se já tá em promoção mesmo assim dá 20 por cento de desconto isso é muito legal quando por exemplo você quer algum objeto qualquer coisa né que você queira que custa mais caro você aproveita essa oportunidade então esse aqui é dia 17 e 18 só só na loja não vale online aí tem esse 14 16 cada um é uma data né por isso que eu guardo olha de tudo ficou só isso joen e esse olha é uma revista essa foi a mulher que vendeu a casa para a gente e aí sempre vem a revista da empresa né da imobiliária e é bem legal que tem coisas legais vamos dar uma olhadinha lá que eu vou mostrar olha que casa linda olha que legal da revista sempre vem com o nosso nome aqui vem personalizada e aí ela fala né ela que foi a vendedora e sempre tem receitinha olha que é uma receitinha de mac and cheese que todo mundo gosta muito aqui é um macarrão com queijo ó e você destaca vira receitinha normalmente mostra tipo algum restaurante famoso local olha proprietária dicas né olha que delícia dicas de lugares de móveis olha aí ó o mac and cheese que é o macarrão com queijo preciso trazer um dia para cá para o canal é muito gostoso mesmo olha aqui que delícia várias receitas olha pulenta que delícia esse é o apple fritters já mostrei aqui para vocês não receita né mas eles vendem muito um bolinho de maçã de maçã muito gostoso e aí mostra as vezes uma casa né uma decoração um hotel e aí que lindo aí alguém que faz cerâmicas assim que lindo eu tenho vontade de aprender a mexer com cerâmica mas eu mesma fazer sabe acho muito lindo olha que lindo acho maravilhoso uma coisa que eu adoraria fazer moldar né pôr no forno aqui acho muito legal que é que o oeste nunca fui com vocês lá aí uma casa daí mostra decoração ai que cozinha que linda gente olha esse banheiro ai essas cadeiras que lindas que além de ser uma revista propaganda para ela né é uma revista que vem com algumas coisas interessantes para a gente ler gente tem tanta coisa que eu quero fazer aqui em casa né vem aquela coisa que a casa não para né é eu acabei de ler o livro aquele wabi sabe que é maravilhoso perfeito acho que tá saindo a versão em português quando sair eu falo aqui para vocês porque ele é aquele livro que a gente tem que ler tem que ter na cabeceira porque ele é maravilhoso uma filosofia de vida linda wabi sabe então é muito muito válido a leitura e ele fala né que a nossa vida que a gente que a nossa casa tudo é impermanente tudo tá sempre em mudança nunca tá no fim nunca chega no fim e essa que é a alegria beleza da vida né e a casa é assim eu falei nossa esses dias a gente estava falando que a gente quer começar a pintar por fora a casa eu quero mudar a cor nada contra mas assim eu não gosto dessa cor da casa de fora desde quando comprou a gente falava mas é aquela coisa né gente tudo é um processo não dá para fazer tudo toda hora e a gente quer aproveitar esse tempo o tempo ainda fresco para pintar por fora porque já já começa o verão de novo e a gente não consegue porque a gente já fez ano passado passou chegou o verão aí não dá mesmo sabe para ficar lá fora pintando então a gente queria aproveitar agora o inverno né ainda que tá fresquinho né então a gente quer começar a pintar por fora e aí já falo um monte de coisa que a gente quer fazer no quintal que a gente sempre teve vontade de fazer no quintal mas assim aos poucos né gente e isso que também é gostoso também é uma delícia né tipo você chamar uma empresa e já fazer tudo que você quer de uma vez mas eu acho tão gostoso assim cada passo você ir curtindo cada fase você cheia de ideias eu queria fazer tanta coisa tanta coisa tanta coisa mas aos poucos a gente vai fazendo e vocês vão acompanhando a gente aqui você já fez o homos do canal na verdade está no blog eu vou deixar aqui embaixo a receita para você não tem explicação a delícia que é é muito mais gostoso do que eu comprado não tem comparação vale a pena você testar uma vez o caseiro ele é muito gostoso você comer com salada você comer com pãozinho torradinha é uma delícia de qualquer jeito aqui a receitinha olha deu dois potinhos desse aqui um e meio né porque esse aqui está todo mais ou menos eu vou colocar aqui embaixo a receita mas é um post de uma mesa de queijos e vinhos que eu fiz quando a Kika veio para cá e ele está nessa nesse post você vai descendo que ele vai estar lá não é uma receita não é um post exclusivo dele ele está no meio do post dessa mesa de queijos e vinhos que é maravilhosa também vale a pena você passar lá dar uma olhadinha pegar algumas ideias estou experimentando com essa torradinha essa torradinha é uma delícia feita com várias sementes aqui tem semente de girassol queijo e várias outras sementes fica simplesmente muito bom tudo que eu pego na mão o senhor ora eu acho que é comida olá estavam me chamando quer ir lá no quintal só porque ligou a câmera ele estava tudo ali no portão olhando para mim olha o Márcio gente se auto destruindo vem deixa eu prender aqui o nosso sistema olha sistema de trava os barulhinhos do grilhinho vocês estão ouvindo? ai que gostoso eu não sei se eu comentei com vocês né que a gente tem que deixar deixar o Márcio segundo a minha mãe deixar o Márcio até ele acabar que ele é construído assim para abençoar a gente fez a oração na hora que põe ali você faz a oração pede a benção e aí ele fica até acabar acabar você joga fora e o ano que vem constrói o outro por isso que ele tá ali eles enterraram assim é isso que ela tá funcionando ali mas eles ela tava me chamando até agora porque a oração não late para essas coisas mas ela late sem parar aí eu venho ela volta ela fica brava com ele ela fica brava com ele é você mesmo que eu tô filmando você viu que eu tô te filmando e aqui tá entardecendo olha lá entardece lá na frente né o amanhecer é aqui o entardecer é lá o pôr do sol é lá é onde está o mar tá vendo lá é lá então do mesmo jeito vou terminar por aqui esse vlog quero agradecer muito o carinho de vocês a companhia de vocês espero que vocês tenham gostado de ficar aqui comigo também muito obrigada pelo carinho beijo enorme no coração de cada um fiquem com Deus tchau tchau